Fora do parlamento alemão, cerca de 150 mil manifestantes formaram no sábado o que chamaram de firewall contra o extremismo de direita. O alvo da sua raiva, o Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD. Entre os manifestantes estavam importantes políticos alemães. Saskia Esken, chefe dos sociais-democratas no poder. A AfD nunca ganhará poder neste país. Tomaremos todos uma posição clara contra isso. Protestos a nível nacional têm sido realizados todos os finais de semana, desde meados de janeiro, quando o website Corrective revelou que os políticos da AfD tinham discutido a transferência forçada de imigrantes para o fora do país, mesmo aqueles com cidadania alemã, numa reunião secreta em novembro, em Potsdam, nos arredores de Berlim. Jeanette Gusco é co-CEO da Corrective. Neo-Nazis, doadores e políticos da AfD falaram muito especificamente sobre a concretização da expulsão de milhões de pessoas da Alemanha. E esta é uma situação em que a AfD tem uma opção real para ganhar poder. O chanceler alemão Olaf Scholz saudou os protestos. Se há algo na Alemanha que nunca mais deverá encontrar lugar é a ideologia racional nacional dos nazis. Os repulsivos planos de realocação destes extremistas são apenas isso. A co-líder da AfD, Alice Weidel, chamou o relatório de uma campanha de esquerda. Os verdadeiros inimigos da Constituição são aqueles que pedem a proibição dos partidos. A dolorosa história da Alemanha sobre Hitler e os nazis torna o país extremamente sensível ao extremismo de direita. Há apelos crescentes para proibir a AfD. Matt Schubertrup leciona a ciência política na Universidade de Converture. A transferência forçada de pessoas para outros lugares parece muito familiar no contexto alemão. E, francamente, a Alemanha não pode permitir-se isso. Neste caso, o artigo 21 da Constituição alemã diz que qualquer coisa que possa prejudicar ou desafiar a ordem da democracia alemã é inconstitucional. Existe, então, um processo pelo qual o Ministério do Interior encaminhará uma determinada parte ao Supremo Tribunal. Isso seria um passo altamente controverso para a AfD, um partido que ocupa o segundo lugar com 20%. Com as eleições estaduais, europeias e alemãs marcadas para o final deste ano, a temperatura política está a subir.